Bem amigos do Agreste News 24 horas, o seu canal de notícias. Hoje estamos aqui, cuidado no buraco, com buraco e tudo. Atendendo a solicitação dos motoristas que trafegam aqui na rodovia, a L-115. Rodovia importante que dá acesso a Geraldo Bonciano, a outras cidades aqui do Agreste de Alagoas. E a questão é a seguinte, muitos buracos na pista. Os motoristas apelam aí para a UDR para essa atenção. Porque além do prejuízo material que um buraco desse pode causar, pode causar também um acidente. Vamos pôr as imagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, fica aqui o nosso apelo para o DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Alagoas, para que dê essa atenção, essa manutenção nessa rodovia que é muito importante. Rodovia L-115, que inclusive dá acesso a BR-101, indo para Sergipe e outros estados do Nordeste. Essa foi mais uma reportagem com oferecimento de Narayana, o provedor. Farmácia do Trabalhador em Canafista do Cipriano. A farmácia do amigo Renalvo. Giral Motos. Se você quer comprar uma moto naquele precinho e uma moto de procedência, procure hoje mesmo Giral Motos, da Rua do Sol, em Giraldo Bonciano. E atenção, está chegando aí para atender toda essa região, a Churrascaria Pousada Ribeiros Grill. Ribeiros Grill, inauguração em breve. Giral Pet Shop, onde você encontra tudo para o seu animalzinho de estimação. Na Avenida Tiradentes, em Giraldo Bonciano, patrocinou também o nosso trabalho, a panificadora Pão e Cia, a panificadora do amigo Chico Ribeiro. Gente, são mais de 20 anos servindo bem a nossa comunidade, porque trabalhamos com padeiros e profissionais qualificados para melhor lhe atender. Panificadora Pão e Cia, com promoção. Compre a partir de R$ 2,00 em pães e concorra a 10 pizzas grandes. O sorteio é todo sábado à tarde. Com apoio técnico e imagem da Dona Ju, para o Agrestinhos 24 Horas, direto da rodovia L-115, mostrando os buracos, Marivaldo Vitor, aqui e agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho